Olá, irmãos! Graças a Paz! Continuamos meditando na Carta de Paulo aos Efésios. Quero me deter hoje no capítulo 3, versos 20 e 21, que diz Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Primeira coisa aqui é que Paulo está enfatizando a sua oração. E ele está, nesta oração, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Então é uma doxologia. E ele glorifica a Deus por várias coisas, há vários motivos pelos quais Paulo estaria, ou poderia estar glorificando a Deus. Vai glorificar a Deus pelo ministério que Deus lhe deu, de ser anunciador do Evangelho aos gentios. Vai glorificar a Deus porquê, através dele, Deus revelou o mistério, que era incluir os gentios no projeto de salvação, projeto de redenção. Vai glorificar a Deus por aquilo que Deus fez aos Efésios. Os Efésios, enquanto eleitos de Deus, enquanto predestinados, para adoção, predestinados em amor, para o louvor da glória de Deus. Ele vai glorificar a Deus porque os Efésios eram mortos espiritualmente, e aí se tornaram vivos espiritualmente, pela ação de Deus. Vai glorificar a Deus porquê, porque os Efésios foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos profetas. Vai glorificar a Deus porque os Efésios faziam parte da família de Deus. Então são várias bênçãos que Deus concede aos Efésios. E por essas bênçãos todas, Paulo está glorificando a Deus. Paulo tem motivos de sobra para glorificar a Deus. E ele vai glorificar aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos. Olha que maravilha aqui, meus irmãos. Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente. Essa palavra infinitamente, ela está no superlativo, da ideia de aumentativo, né? Então, Paulo está dizendo que Deus é poderoso abundantemente. Porque essa palavra infinitamente pode ser traduzida pela palavra abundantemente. Então, abundantemente, Deus é poderoso. E Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Então, veja que nós pedimos muitas coisas a Deus. Muitas delas são atendidas, outras não, outras ainda não. E muitas coisas que pedimos são grandiosas. Pedimos cura, pedimos emprego, pedimos restauração da família, pedimos sucesso profissional, pedimos tantas coisas, pedimos até milagres. Milagres, né? Pedimos a Deus cura de doenças que só são sobrenatural de Deus para trazer essa cura. E, olhando para isso tudo que a gente pede, até pelo milagre, Paulo está dizendo que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos. Então, se pedimos milagre a Deus, Deus pode fazer abundantemente mais do que o milagre que nós pedimos. Deus pode fazer abundantemente mais do que pensamos. Então, estamos pensando e nem pedimos ainda, né? Mas Deus é capaz de fazer abundantemente mais do que aquilo que nós mesmos pensamos. Aquilo que ainda não foi pedido, aquilo que ainda não foi colocado diante de Deus, Deus também é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos. E tudo isso é porque Ele é poderoso para fazer. E tudo isso porque o Seu poder opera em nós. Então, Deus já está operando em nós, fazendo acontecer as coisas além das coisas que pedimos ou pensamos. Só que eu quero deixar claro aqui que esse poder de Deus que opera em nós, não é um poder que está em nós, que nos faz semideuses, por exemplo. Há algumas linhas evangélicas que colocam que nós somos semideuses, que podemos declarar e decretar vitória e tudo mais. Não é exatamente nesse sentido aqui. Não é o poder de Deus em nós que nos faz semideuses, que nos faz poderosos. É o poder de Deus que opera em nós. Então, Deus já está operando em nós, fazendo acontecer abundantemente mais do que o que pedimos e o que pensamos. E aí Paulo concorda em tudo isso, dizendo que a Ele, a esse Deus poderoso, a esse Deus capaz de fazer abundantemente coisas grandiosas em nós, por nós, por nós, em nosso favor, a esse Deus seja a glória. Esta glória na igreja, a igreja glorificando a Deus. Então, veja que não é só Paulo que glorifica a Deus, mas a igreja também deve glorificar a Deus. Por todo esse poder, por todas essas ações maravilhosas de Deus em nós. Na igreja, Deus seja glorificado e em Cristo Jesus. E isso por todas as gerações. As gerações que passaram deveriam, ou acreditamos que tenham glorificado a Deus, a geração presente e as gerações futuras. Todos nós precisamos estar glorificando a Deus. pelo poder de Deus que opera em nós. E isso para todo o sempre. Amém. Então, Paulo conclui com o amém, confirmando tudo isso. Porque o amém aqui é uma confirmação. Que assim seja, né? Que Deus seja glorificado abundantemente pela igreja e em Cristo Jesus. Por todos os benefícios que Ele faz por nós. Por todas as ações maravilhosas de Deus em nós. Com o poder dEle que opera em nós. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Que a gente possa, de fato, estar glorificando a Deus. Celebrando, né? Porque Ele é poderoso. Ele é poderoso em nós. Porque Ele faz acontecer em nós muito mais. Abundantemente. além do que pensamos e do que pedimos. Então, se você pede algo a Deus e ainda não alcançou, continue pedindo, irmãos. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pede ou pensa. Precisamos apenas estar confiando nele, esperando pacientemente nele. E que Deus possa te abençoar grandemente. E que você tenha excelente dia em nome de Jesus. Amém. E que você tenha excelente dia em nome de Jesus.